Fala galera! Beleza? Aqui é o Bruno OK e hoje estamos começando mais um vídeo. Pessoal, War Spillan, sua atualização 7.8, o Halloween, a necrópole de gigante. E eu vou mostrar aqui para vocês os detalhes sobre a atualização. Eu vou deixar o link dessa página do fórum na descrição, se você quiser dar uma olhada. E vamos lá, o servidor teste vai ficar, provavelmente vai ser liberado segunda-feira. Foi o que um dos moderadores respondeu aqui no fórum. E quando ele lançar o link, eu faço um vídeo e deixo o link na descrição e tal, etc. Beleza? Vamos lá. É... Guerres de Alina, o outono está incrivelmente calmo e calmo este ano. Mas o final de outubro já está próximo. O que significa que dias absolutamente loucos estão chegando. A hora do circo de horror anual chegará em breve. E a noite mais assustadora do ano começará. Você está pronto para encontrar monstros terríveis e girões temidos? É... Então a nossa ilha, Roshi, estará esperando por você. Vamos lá. Sem mais delongas, né? Vou mostrar logo para vocês o que vai ter aqui. É... Missões de férias, né? É... Cadê? Além disso, haverá tarefas diárias para todos os gostos da ilha festiva. Bateras com monstros. Lutas com jogadores. Flutes da coleção de armas mágicas. Salvar amigos e inimigos de problemas. Você também pode ficar bêbado. Aqui são algumas missões, né? Algumas fotos de missões da... Algumas trajes aqui novos, ó. Se vocês olhem aqui, ó. Trajes novos aqui e tal. Vamo lá. É... Novas masmorras. É... Os principais tesouros do feriado estão escondidos nas minas escuras. Seis masmorras complexas e complexas estão à espera de aventureiros. Os bravos guerreiros de Arinã estão prontos para enfrentar novos perigos. Aí, vim aqui, enfim, a fortuna maismorras. Vim aqui, enfim, a fortuna maismorras. Vim aqui, provavelmente. Aqui tem uma historinha. Aqui, vamo lá. Para completar com sucesso a masmorras, você precisa extrair 7 unidades de minério e guillon. E matar o chefe Ned Head, sei lá. É... Você pode encontrar minérios em todos os locais, com exceção do último. Cada masmorra tem 2 ramos. E os jogadores podem completá-lo usando 2 abordagens diferentes. Primeira. Dividir-se em 2 grupos e ir para salas diferentes. Ou... Passar todas as salas, uma a uma, com grupo completo. Entendeu, galera? É... Vamo lá. Em cada sala, você deve preencher uma determinada condição para abrir a passagem para a próxima sala. Como vocês viram aqui, provavelmente aqui na maismorra, parte de 2 caminhos. Mais ou menos isso. O grupo pode se separar. Uma parte vai para um lado e outra vai para o outro. Vai fazendo... Completando cada condição para poder liberar a próxima parte. Ou então vocês podem ir em um grupo só e escolher um lado só. E cada um completando uma condição para poder chegar ao final da mais volta. Vou continuar aqui. É... Basta ter cuidado nas profundezas da montanha. Porque é tão fácil tornar-se o prato principal do jantar festivo de Ned Head. Mas recompensas loucas estão esperando pelos guerreiros mais imprudentes que poderiam passar por todas as perigosas armadilhas. Aqui vem os eventos. Evento Dinâmico Mundial. Último. Se eu digo. Aqui tem a foto de um. O principal evento do circo do horror tem 6 etapas. Que ajudarão os jogadores a revelar o mistério da loucura de um Guini. E dissipar o véu do horror ao redor da montanha e de gigantes. Tenha cuidado. Porque neste caminho para respostas é muito importante. Não errou o PC. Aqui vem o... As etapas do evento. É... Primeiro estágio. Aqui tal. Segundo. Etc. Vamos lá. Eventos PvE da guilda. Duas novos eventos da guilda estão esperando por você. Durante eles você lutará com o chefe da invasão. O Guidir. E seus guardas fiéis. Os guardas de vilão. São os eventos da guilda PvE, tá? É... A condição para ativação desse evento. Matar 10 personagens de outra aliança. Cujo nível não seja menor que o nível do seu personagem ou grupo. E depois que esse evento terminar galera. É... Você vai ter que esperar 6 horas para poder ativá-lo de novo. Beleza? Vamos para o segundo evento. A maldição de um Guine. A condição de ativação. Completar 20 vezes qualquer major no circo do horror. Aí... Depois que você fazer 20 vezes a mais morro. Vai ativar o evento. Depois que terminar o evento. Você... Vai ter que esperar 8 horas para poder ativá-lo de novo. Aqui são as fotos dos passeios. Para quem não lembra. Passeios são aqueles... Como posso dizer? Aqueles minigames que você faz no RSP. Para ganhar símbolo da sorte. Aqueles tipo... Aqueles tickets. Tipo um gold. Especial para você comprar trajes. Comprar... Visual de ar. Celebrate na Alemanha. Também tem umas boas... Meninas de oração. Olha... Comprar! Mont sii. É, aqui está a explicação do passeio. Cadê? Novos passeios serão lançados para você no Castelo dos Gigantes. Você precisará lutar contra a multidão de monstros usados usando dispositivos complicados. Ou até mesmo fugir deles. Este entretenimento está disponível para todos. Sem exceção. Então entre. Aqui são os nomes dos passeios. É o passeio Spiderspeed. É um passeio que você tem que ir sem ninguém, solo. Um passeio solo para todos os níveis. Um passeio individual, quer dizer. A força explosiva. É um passeio individual ou em grupo para todos os níveis. O passeio Mania das Abóboros. Acho que é isso. É um passeio individual ou em grupo para todos os níveis. E o passeio Sangue Holiday. Eu não lembro o que significa Holiday aqui. É um passeio em grupo para jogadores do nível 13 a 17. 18 a 23. 24 a 28. Aqui são as habilidades do Halloween que nós ganhamos. Durante o evento, cada jogador receberá 3 habilidades especiais de férias. Uma abóbora ou uma bomba. Festiva abóbora escondida trará muita dor e sofrimento para seus inimigos. Aqui é uma abóbora que você coloca lá no lugar e ela explode. Esse aqui eu já li antes já, galera. Você vai invocar um boob lá. Para poder te ajudar. E esse aqui é praticamente a mesma coisa. O governante enlouquecido dos gigantes, o Anguini, não é o único perigo da ilha de férias. Ao lado dele estão seus leais guardas. Escrime, Dune, Glurmer e Aime. Aqui tem uma historinha aqui. Enormes, maligos e loucos monstros trarão muitos problemas para os aventureiros. Que são corajosos e bastantes para atravessar os túneis de Vilion. Sistema facilmente com força de túneis onde o ar gira a insanidade. Mas os vencedores receberão prêmios fabulosos com eles. Aqui vem guardas creme. Aqui são os guardas leais do Anguini, que é o governante do gigante. É uma historinha deles aqui e tal. E vamos lá, vamos falar sobre o Anguini. Sunheim não poderá sequer suspeitar de que a armadilha ele cairá na terra do gigante. Para quem não sabe, Sunheim é que ele é o antigo boge do... O Halloween é tipo uma abóbora lá, que tem uma foice lá. Vou botar foto aqui para vocês verem. O grande regente Kongridi literalmente perdeu a cabeça por causa de sua loucura. E devemos esperar dele as mais perigosas e loucas surpresas. Tem uma historinha aqui. Então agora vocês, novos bravos guerreiros, tem que estabelecer ordem dos gigantes e derrotar o regente maluco. Mantenha seu ânimo, siga as fichas e a visória estará em suas mãos. P.S. Bem, mais uma coisa. No circo do roubo você encontrará um som especial. Um novo som de track. Preparado especificamente para o feriado. Então, não se esqueça de ligar a música para sentir completamente a atmosfera da noite mediana. É tudo por agora. Informações detalhadas sobre recompensas, presentes e surpresas. E haverá muitas delas que serão anunciadas no dia do lançamento da atualização. Estamos ansiosos para ver você lá, aí em frente. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Um cara fez uma pergunta aqui e o moderador respondeu. Muito bom. Quando o servidor teste será lançado? Aí o moderador respondeu. Muito provavelmente a partir da segunda-feira. Fique ligado nas nossas novidades. Então galera, isso aqui é a nova atualização do valor. Como eu já falei para vocês, vou deixar o link na descrição para vocês dar uma olhada. No fórum. Como o moderador falou aí. Se provavelmente o servidor teste for lançado segunda-feira. Então provavelmente a atualização do Halloween vai ser lançada lá pela quarta ou quinta-feira. Mas por que, Thomas? Porque geralmente acontece alguns bugs, né? Nessas atualizações, eles levam mais ou menos um, dois, três dias para poder ajeitar os bugs. E é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham entendido. Deixa um like se gostou do vídeo. É isso aí, galera. Quando tiver disponível o servidor teste, eu vou fazer um vídeo aqui explicando a vocês, anunciando. E vou deixar o link do download aí, do servidor teste, beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho